Pô, aí a gente pode fazer a história de décadas depois, filho do Teuzão chegou. Vai ver qual é a... Cadê meu pai? Cadê meu pai? Vai ver qual vai ser. Seleciona um local aleatório. Não faço ideia de onde é. E cadê? É por aqui que a gente vai cair? Tá bom. Vamos ver o que ela tem. Ó, ela tem um monte de tudo. Medicina, arte, intelecto. Não vai durar. Perda generalizada de densidade muscular e óssea. 81 anos. Invisível. Pô, o nome dela é maneiríssimo. Aprendiz rápido. Show. Animal tem 11. Porra, aí sim. Natalia... Mafalda. Nath. Fechou. Nossa. Parada é a seguinte. É, agora a gente tá num mapa novo. É deserto isso aqui? Irmão, e agora? Nossa senhora. Pera aí. Ah, tem uma... Ah, aqui dá pra plantar coisa, né? Tá legal. Tem umas áreas que dá pra plantar. Isso aqui tem um pouco de umidade, né? É um solo fértil, dá pra gente fazer alguma coisa. Então eu não vou construir. Eu vou fechar isso aqui. Eu vou construir pra cá. Porra, show. Eu vou fazer a casa dela já? Vou fazer... Meter pra cá assim, ó. Pau. Plac. Trancar aqui e fechou. A questão é... Não tem madeira, né? Fudeu de vez! Beleza, não tem problema. Vamos começar com a zona de estoque, né? Pra cá. Cara, tem que só me lembrar agora. Quem... Quem é que atira bem? Tiro 6. Então a vovó... A vovó vai de rifle. Então a Nat vai de tiro... Vai de revólver. E a invisível vai de faca. Pau, ela tá vomitando já? Por que que ela tá vomitando já? Ah, do criptossono. Que susto. Que nojo. Vamos lá. Eu vou focar então no seguinte. Vou dar uma pausada aqui. Primeiro de tudo. Vou fazer o cronograma, tá? Tem a microdiversão aqui e pronto. É isso que dá, tá? Cronograma é isso. Trabalho. Quem é a esposa do Teuzão é a vovó. A vovó que veio pra recuperar... Pra saber o que aconteceu com o Teuzão, que ela não tem mais contato com ele. E ela falou, meu Deus, eu não posso ficar desse jeito. Porra, fechei erradão. Eu vou te falar aqui. Vou mandar fazer aquela plantaçãozinha maneira aqui. A gente dá aquela cuidada. Vou expandir também aqui o telhado. Expandir a área do telhado. Vou esticar até aqui já. A gente vai ficar... Aí agora a gente vai começar a plantação. Zona de cultivo. Eu vou fazer essas zonas mais... Espaçadas, tá ligado? Aquela que a gente fez... Porra, foi o maior... Inferno, parada. Essa daqui vai ser plantação de batata. Essa daqui vai ser plantação de quê? De arroz. Aqui a gente vai meter o quê? Ela tá plantando já, mano. Tá, ó. Fizemos isso aqui, tá? Eu vou crescer a base aqui pra dentro, na torcida de que não vai ter nada aqui dentro. Nenhuma estrutura é importante, nem nada disso. Porque eu acho que dá pra cá. Vamos torcer pra não ter nada. O que bem provável que tenha alguma coisa, porque parece que isso aqui era um compound, né? Um salão, um salão, um bagulho assim. Todas estão bem. Todo mundo bem. Vou também criar agora uma coisa pra gente poder se divertir na parada. Vou botar aquele bagulho de ferradura. Ela já tá cuidando da plantação ali, né? Podia ter te limpado esse vômito que ficou meio lojento. A gente comia as paradas cagadas assim. Ah, olha aqui. Porra, aí sim. Permitir. É, vai pegar. A gente tem que catar, maluco. Não tem jeito. O que a vovó tá fazendo? Ela tá ociosa? Cheira. Ô, vovó, você tá brincando comigo. Preciso mandar a ordem de mineração. É só clicar aqui. É só botar ali que ele já vai, mas... Mate bala. Madeira é um problema agora. Total. Eu vou torcer pra cactos, né? Porque os cactos não dão madeira. Se eu conseguir trabalhar, eu posso pesquisar pra poder produzir cacto. Vamos lá. Quem foi? Visitantes? Riza Gonzalez. Riza Gonzalez. Bom. A nossa pessoa mais sociável, né? Ela é a... Tá. É a vovó? Não era a vovó, não. É a Nath, né? Então a minha vovó também é super extremamente sociável. O que a gente tem aqui? Vou pegar as refeições aqui. Ela tem três. Eu vou pagar em prata. Vou firmar. Prata. Como é que eu faço mesmo pra eu botar um celeiro? Você vai fazer a cerca? Sim. Você vai fazer a cerca. Mas como é que eu vou fazer essa porra de outro material? Ah. Cerca de arenito. Caramba. Que extravagante, né? Seis por seis, então. Portão de cerca. Portão de cerca de quê? De arenito também, pô. E aí eu vou fazer aquela marcador de curral. Tem que ser tudo de arenito. Porque a gente não tem madeira, né? Vai fazer o quê? Opa. Iguana louca. Ir para qualquer lugar. Tá? A vovó. Vamos de R. A Nath. Pistola também. A Nath. A de R aqui. A vovó vai acertar. É a invisível. Não. O que você fez, invisível? Olha lá. Porra. Que burrice. Nath, tu tá de sacanagem? Caraca, elas erram tudo, né? Não. Porra. Agora vai pra pau. Agora não tem jeito. Porra, tu tá brincando? Maluco, ela quase morreu. Não, quase morreu. Nada demais. Só tomou um arranhãozinho. No dedo. Pô, no dedo e na mão. Pô, aí é brincadeira, né? Cadê a vovó? A vovó vai dar a cozinhada bonita agora. Todo mundo sai. Desalistar geral. Pronto. Ó. Tivemos a primeira luta aqui. Foi interessante. Vai levar pra... Vai. A gente vai ter carne no jantar, rapaziada. Porra. Muito bom. Ó. Daqui, ó. Vai sair um quartinho. Esse esqueminha aqui assim, ó. Ó. Tá show. Não é nada, não é nada. É alguma coisa. Aqui também vai sair um outro quartinho. Aqui vai sair um corredor. Botar ele mais pra frente. E aí vai rumificar aqui pra outro lugar. Então a gente vai ter um outro cômodo pra cá. E um outro cômodo pra cá. A gente tá na domesticação dessa avestruz, que é um macho de nove anos. Espera aí. São dois machos? Ah, mentira. Não, 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 não. Porra, são dois machos. Porra. Gente, de qualquer jeito eu vou guardá-los, né? Deixa eu botar uma avestruz aqui pra gente ver a treinabilidade deles. Treinamento. Esta é uma combinação de inteligência e atenção. Ele determina quais tipos de tarefas o criaturo pode ter. Nenhuma. Parabéns. É, mas a gente vai ficar na carne mesmo. Não tem jeito. Como você parece ficar aqui por um tempo, Nath, acho que isso deve dar um nome para a sua facção. Da vovó. Porra, eu botei tudo errado aqui. Mas também acho que deve ter um nome para este assentamento. Como este assentamento, o local deve ser chamado? Deve ser chamado de... Casa da vovó. Pronto. Será que eu preciso construir... Caramba, ela já abriu aqui. Meu amigo. Porra. Ah, o grupo de viajantes tá passando, hein? Cadê ele? Mas a gente vai passar aqui na frente? Vão. Cadê aqueles flubos? Flubos? Flibos. Aqueles bichos brancos que eram... Se já tivesse domado-los, poderia ter-lhe-los vendido-los. Aqui, ó. Opa. É um malandro? E o maluco já veio. Pra cima com tudo. Que isso? Meu irmão. Alistar. Prepare to fight. Bora, Nath. Ih, tiro na cabeça. Oi. Caraca, maluco. Acertou a cara dele? O maluco não tira na cabeça. Agora tu vai lutar, maluco. Porra. You will not have my... Peraí. Pô, a Nath, ela é a... Nath, tu pode matar ele. Agora que ela é geral de cost? Mata ele aqui. Mata ele de leve. Porque eu não quero ficar com ele, não. Vai só... Isso. Resolve aí, resolve aí. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Isso, porra. Agora que você já se vingou, toca a tua vida lá. Itens. Nem nada. O maluco atacou pelado. Ficou mal, hein? Hematoma de porrete. Pô, ela tomou uma porretada no pescoço. Cacilda. O meu nome da sua vovó tá chegando aí firme e forte. Aí, já deu aquela tratada. Ela já ficou bem. Já deu aquela subida no porra. Aí sim. Maravilha. Vamos lá.